Eu preciso de esse índio para a torre do mundo, sabendo me lembrando das ondas, das escuras, das trânsitas, e, imaginando um deserto, um estante livre, um deserto maior que o maior. Eu curto ficar assim contemplando a tela, o deserto. Posso, sobre ele, criar um novo mar, deixar mensagens. Vou dormir liberto sobre esse deserto, deserto castro, com uma tela aqui, que eu ainda não consigo habitar.